Olá, eu hoje venho partilhar a minha TBR para a Poteratone. O mês de Decembro está aí à porta e começam a surgir alguns desafios e maratonas de Natal, portanto que vão decorrer durante o mês de Decembro. Eu vou participar então na Poteratone, que é organizada pela Elsa da Ordem da Fís e pela Filipe do Filipe Pabuques. Eu vou deixar os links todos cá em baixo. E é uma maratona que vai decorrer durante o mês todo de Decembro, portanto inicia-se dia 1 até dia 31. A maratona tem então 12 desafios associados a Harry Potter, em termos de categorias, e que nós não, só um é que é obrigatório e é para caso queiramos ganhar o sorteio que vai existir. E nós podemos, nesta maratona, temos a liberdade de escolher os desafios que queremos participar. Portanto, eles são 12, mas nós podemos só participar num, participar em dois, participar em seis ou participar em todos. E cada um, e um livro pode pertencer a mais do que uma categoria. E então vamos ver quais são as minhas escolhas. O desafio número 1 é então associado a Harry Potter e é ler um livro da saga. Eu para esta categoria vou ler o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, porque eu já li os sete livros, sou dos sete livros da série, há uns anos e não me apetece muito reler. Portanto, escolhi este. Eu não tinha propriamente grande interesse em ler, mas participando nesta maratona, por que não? Depois, desafio número 2, Câmara dos Segredos. Lê um channelitário que tenhas descoberto há pouco tempo e que até gostes. Esta foi um bocadinho difícil, mas eu consegui aqui encaixar aqui um livro. Eu escolhi um livro, pelo menos pelo título e pela sinopse, pareceu que é capaz de se enquadrar aqui um pouco na categoria de romance, assim um bocadinho mais romântico. E é um channel que eu não leio muito, mas por acaso nos últimos 2, 3 anos tenho lido alguns e até tenho gostado. Portanto, escolhi o livro, um caso tipicamente inglês. Eu se calhar estou a enquadrar mal aqui, mas se alguém já tiver lido e se achar que este livro não é tanto romance romântico, digam-me que eu tenho que encaixar aqui outro livro. Dessevio número 3, Ror. Não é o rapaz mais popular de Orgerts. Vamos ajudar a ler um livro de um autor popular. Para aqui, para esta categoria, escolhi então O Estilete Assassino de Ken Follett. O Ken Follett é um autor muito conhecido, quer de policiais e thrillers, mas também na parte de históricos. Portanto, foi a minha escolha. Desafio 4, é great. Inicia uma série, ou se não quiseres, li um livro com mais de 400 páginas. E o livro que eu escolhi, não é um livro que eu vou iniciar uma série, é uma continuação, mas tem um livro que tem então mais de 400 páginas, e é O Poço da Ascensão, de Brandon Sanderson. Desafio número 5, Dumbledore. Faço uma leitura conjunta. Este para já é o desafio que eu ainda não tenho nenhum livro estipulado, mas se alguém for ler algum destes livros, digam-me que nós fazemos então uma leitura conjunta. Eu penso que é capaz de ser relativamente fácil com o Harry Potter e a criança amaldiçoada. Suponho que é capaz de haver mais alguém que queira participar com este livro. Desafio número 6, Malfoy. Li um livro que custe o protagonista, seja um homem, ou rapazes, ou custe a capa que tu gostes. Eu escolhi então um livro que dá para as duas partes. É um protagonista, é um homem e tem uma capa que eu gosto. Estou a falar de uma punhalada no escuro. Eu acho estas capas muito giras e têm as bordas coloridas. Desafio número 7, Muni Milter. Leia um livro de fantasia ou outro cheno qualquer à tua escolha. E como um livro pode pertencer a mais do que um desafio, eu escolhi então o Poço da Ascensão, de Brandon Sanderson, na categoria de cheno de fantasia. Depois, desafio 8, Natal em Orgards. Leia um livro ou um conde que se enquadra nesta quadra. Eu tinha outra opção, mas a partir de eu vou ler o Letters from Father Christmas, do Tolkien. Foi um livro que eu comprei este ano e que achei que era indicado para ler durante o mês de Dezembro. Desafio número 9, Hermione. Este é o tal que é o desafio obrigatório para o caso de que queremos ter a possibilidade de ganhar. julgou que é um livro em português. E é, de todos os livros que leste recentemente, diz o que mais te impressionou. E escreve porque é na página da Tugatone. Eu aqui ainda não sei que livro é que vou falar, mas depois logo se vê. Desafio número 10, Voldemort. Leia um thriller ou um livro de terror. E pelo que eu li também da sinopse, eu sugo que O Estilete Assassino, do Ken Follett, é um thriller. Portanto, é o livro que eu vou ler para este desafio. Desafio número 11, o Shams Whistler. Peguem dois livros que queiras ler, colocam uma moeda em cima de cada um. Um com cara e outro com coroa. Pegam outra moeda, atiram ao lar e, se é cara, leu o livro com cara. Se é coroa, leu o livro com coroa. Eu vou deixar por aqui o vídeo. E vocês podem ver então qual foi o selecionado. Tenho aqui os dois livros para o desafio número 11. Com as duas moedas. Tenho aqui uma terceira moeda. De um lado e do outro, portanto. E saiu o lado que tem um euro. Que é o livro Uma Punhalada no Escuro. Portanto, é este que eu vou ler para o desafio. E então, décimo segundo e último desafio. Hogwarts é uma escola de feitiçaria. Leia então um livro cuja ação se passa num castelo. Escola numa mansão. E a minha escolha foi então um caso tipicamente inglês. Pelo que eu li, passa-se, não estou em erro, numa mansão assim, tipo castelo. E pronto. São estas as minhas escolhas. Tenho então quatro livros em formato físico. E dois em formato digital. São seis livros para... Doze? Não. Onze desafios. Portanto, a maioria... Consegui aqui encaixar livros para... Um livro em duas categorias. Em dois desafios. Eu se viro que as leituras estão a subir bem. Porque eu normalmente, como tenho tempo livre, leio sempre bastante. Mas o mês de dezembro é sempre um pouco mais complicado. Por causa do Natal. Mas eu se viro que estou a conseguir despachar, entre aspas, as leituras. Mas vou então tentar depois ler um livro para cada um dos desafios. E portanto, tentar ter aqui mais livros. Mas eu depois no final da maratona, eu faço então um vídeo com as minhas leituras. E pronto. Foram estas, tal como eu disse, foram estas as minhas escolhas. Digam-me cá em baixo se já leram algum. Se vão participar também na Potteratone. Se vão participar e se têm algum livro em comum comigo. E que queiram fazer então o desafio número 5 da leitura conjunta. É o 5. E depois então podemos combinar. E pronto. Contemos tudo cá em baixo. E por hoje é tudo. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!